Pessoal, agora vamos polir aí, com uma massa boa aí, recomendo pra vocês, é o número 2 Max Ruber. Uma politriz também tem que dar aí adequado o serviço. Vamos fazer aquele polimento apenas de entrega de carro, de funilaria, tá? Tem especialidades por aí, aí são outros fatores. Vamos lá e tal. Não precisa de estopa, fica gastando material à toa. É você, uma espalhadinha assim. É numa rotação 600. Perfeito. Trava ela aqui e espalha ela. Agora você vai numa rotação 2000. Pode tomar mais um pouquinho depois. Ela é sempre reta, nunca faça isso. Só que for bem suave, trabalha ela sempre reta. Ela é sempre reta, nunca faça isso. Como esse carro foi lixado, Você pode dar as duas mãos de massa e fazer o mesmo processo. A gente vai ver 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 o mesmo processo. O que é isso? O que é isso? O que é isso?